Que bom, minha sonha Música Música Vai fazendo de isso Agora me bloqueou nas redes A gente vai dar um minuto Portaço, a desamorou com a proida lá lá Um novo tão chique, bota nessa joia Eu comprei tudo que tinha nessa loja O carro tem perco diamante com ouro, ela quer a bleja com sabo de soja Nem de pipete que eu faço meu corre Meu jacarém, o boto do alofóide Guaraná no meu colo, me deixa tão forte Tão frio, tão frio, vou pro palocóide Tão fio, tão rico, falando de cana F*** essa bitch, bap pelo botão Do polícia esse cara aí, mano Acabou? Baixo da ponte Baixo da ponte aí, dois três, mano Tom Chano e você aí Música Música Caralho Música 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 Música